O que é a integral? Acima de tudo, como que funciona a integral? A integral é nada mais, nada menos do que o inverso da derivada. Como assim? Por exemplo, se você pega uma função e leva de um lado para um lado, para você voltar é o processo da integral. Olha aqui. Nesse caso, a gente tem f de x é igual a x² e a derivada de x² é igual a 2x. Beleza? Tranquilo. Rodrigão, eu já saí de derivada. O que isso tem a ver? Vem cá, eu já vou te mostrar. Olha aqui. Vamos imaginar que agora eu quero voltar. Eu quero fazer o processo inverso, galera. Isso mesmo. Quando eu vim daqui para cá, eu fiz o processo da derivada. Quando eu quiser vir daqui para cá, é o processo da integral. Lembro muito daquele assunto. E exatamente isso é a ideia da função da integral. É justamente fazer o processo inverso. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Algumas pessoas estão se perguntando. Como é que eu vou calcular isso, Rodrigo? Bom, existem várias ferramentas que você vai poder usar para calcular. Várias mesmo. Você tem que usar aquela que você se sentir mais confortável. Óbvio. Não vai usar uma que você não domine. Mas, acima de tudo, gente, eu falo isso para todo mundo. E eu vou repetir para vocês. Para vocês irem muito bem no assunto de integrais, vocês têm que dominar o assunto de derivadas. Por quê, Rodrigo? Cara, eu gosto de falar que você aprender em integrais é igual quando você aprende um idioma novo. Não, não tem lógico. Tem sim. Quer ver? Olha só. Vamos imaginar a galera aí que já fez o curso de inglês. Todo mundo, acho que a maioria já deve ter feito um curso de inglês na vida. Quando você começa a aprender inglês, a pessoa fala com você em inglês, você pega aquela mensagem e você, por um tempo, primeiro, você não entende nada. No começo, você não entende nada. E aí, você vai pegar aquela mensagem e pensa, cara, peraí, o que ele quis falar para mim? Aí, o que você faz? Você vai traduzir a mensagem em inglês para português, que é a sua língua. Depois de traduzir, você vai entender o que ele disse, você vai elaborar uma resposta, e depois você vai transcriver de volta para o inglês e vai falar. Esse é o processo que acontece no nosso cérebro. Alguns fazem isso em um segundo, outros levam uma vida. Isso é normal. Beleza. Quando você pensa na integral, é exatamente o mesmo processo. Pensa que a derivada é o seu português e a integral é o seu inglês. É isso que vai acontecer. Então, por exemplo, quando eu quero a integral de 2x, você tem que pensar assim. Beleza. Eu quero a integral de 2x para eu encontrar uma determinada f. Eu quero encontrar uma determinada f de x. Beleza? É isso que você quer. Tranquilo. Só que você tem que pensar assim. Qual era a f que eu tinha, que quando eu derivei, eu girei isso aqui? Nossa, Rodrigo. Estranho, né? Mas se você for parar para pensar, é exatamente isso. Vamos lá. A integral de 2x, você vai ter que encontrar uma determinada f. Certo? Só que a derivada dessa f vai ser exatamente esse 2x. Beleza? É isso que você tem que pensar. Aí você começa a ver que o assunto de derivadas ainda não foi embora. Porque esse é o pensamento que você tem quando você começa a aprender integrais. Você ainda tem aquele assunto de derivadas gravado na sua cabeça. Beleza? Então, é o seguinte. Integral de 2x vai gerar uma f. Porém, a derivada dessa f volta para o meu 2x. É isso que você tem que pensar. E agora vem comigo. Vamos parar para pensar aqui comigo. A derivada do que gerou o meu 2x? O que eu tive que derivar que gera o meu 2x? Pô, peraí. Eu, quando estudei derivadas, eu lembro que a derivada de x² gera 2x. Então, eu já sei que a minha f de x pode ser igual a x². Beleza? Ah, lembre-se disso. No dia da sua prova, o seu professor não vai te dar isso aqui, não. Vai ser só isso aqui. Eu sei que alguns estão olhando e falando. Ah, é óbvio que ele sabe. Está com o negócio escrito ali em cima e tal. Mas não. No dia da sua prova, não vai ter isso. Tá bom? Beleza. Só que tem um problema. Só que tem um problema. Isso pode acontecer com você. Então, eu vou te mostrar aqui agora. Qual é a derivada, galera, de x² mais 1? A derivada de x² mais 1 vai ser igual a 2x. A derivada de x² mais 4 é igual a 2x. A derivada de x² mais π é igual a 2x também. Ué, peraí. Então, tem alguma coisa errada. Não, não tem nada de errado. Isso está certo. Se você responde, ó, a derivada de a integral de 2x é igual a x² mais 1. Está certo. A integral de x² mais... A integral de 2x é x² mais 4. Também está certo. A integral de 2x é x² mais π. Também está certo. Não está errado. E aí você começa a ver que no final das contas a sua prova pode ter infinitas respostas. Eu posso botar aqui um x² mais 1 milhão. Eu posso fazer isso. Eu posso brincar da maneira que eu quiser. E aí o que eles começaram a pensar? Cara, se isso pode acontecer, eu tenho que fazer uma representação para esses números. Eu posso ter qualquer soma aqui de números. Lembre-se que a derivada de um número constante, galera, é zero. Então o que eles começaram a pensar? Cara, vamos fazer o seguinte. Já que eu posso ter uma infinidade de números, eu posso ter quantos números? Eu preciso representar todos esses números por uma letra só. E aí que entra o nosso c. Então, a integral de 2x dx vai ser x² mais c. Entendeu agora por que tem esse mais c? Algumas pessoas olham aquilo e falam Por que eu tenho que botar a porcaria desse mais c? Eu não estou entendendo. É exatamente por isso. Porque você poderia ter alguma coisa aqui. De novo, se você derivar só isso aqui, você vai ter o 2x. Mas vocês concordam comigo que eu poderia somar qualquer outra coisa ou até mesmo subtrair. Tá bom? Beleza. Aí você deve estar se perguntando. Rodrigão, beleza. Mas se eu quiser achar o valor desse c, é possível? Cara, então. É possível se o seu professor te der uma questão de PVI. O que é o PVI? O PVI é uma questão que envolve problemas de valores iniciais. Tá bom? Esse é o nosso querido PVI. Problema de valor inicial e tal. Como assim? Por exemplo, se ele te dá só isso aqui, esquece. Você não tem como achar o seu c. Não tem. Isso aqui é uma integral indefinida em que você não tem como achar esse c. Mas se ele chega pra você e fala assim, ó. F de 1 é igual a 4. Ele fala isso. Agora você pode encontrar. Lembre-se que isso aqui que é a nossa F, tá? Isso aqui. Agora você consegue encontrar o valor daquele c. Isso aqui é um clássico problema de PVI. Já te adianto. No dia da sua prova, as chances dele te dar isso aqui são pequenas. Os professores não gostam muito de dar PVI nesse assunto. Eles gostam de dar mais esse assunto quando se trata de EDOs. Que aí é papo pra outro aulão, tá, galera? É outro dia. Mas em questão de EDO, PVI é clássico. Cai o tempo todo. Beleza? Aí, beleza. Como é que vocês fariam pra calcular isso aqui nesse caso? Bom. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai esquecer desse PVI. Esquece dele. Finge que ele não existe. E você vai calcular a integral normal. Depois que você calcular a integral normal, e você já tiver a sua F, aí você volta pra isso aqui. Repare que quando X é igual a 1, a minha função toda é igual a 4. Então, 1 ao quadrado mais C é igual a 4. No final das contas, o meu C vai ser igual a 3. Aí, agora que eu achei o meu valor de C, eu posso atualizar isso aqui e colocar um X quadrado mais 3. Beleza, galera? É isso que vai acontecer, tá bom? Então, não se assuste de você ter que colocar esse C. Não ache que você está fazendo besteira, nem nada disso. Você não está fazendo, tá bom? É exatamente esse o processo que você vai ter que fazer. Tudo bem, galera? Beleza? E aí E aí E aí